O Evangelho de Sri Ramakrishna Por M. Maindranath Gupta Um discípulo direto de Sri Ramakrishna Original em Bengali Traduzido para o inglês por Suami Nikilananda Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal Capítulo 3 Visita Vidya Zagar 5 de agosto de 1882 O Pundit Svarshandra Vidya Zagar nasceu no vilarejo de Bessim Não longe de Kamarpukur, cidade natal de Sri Ramakrishna Era conhecido por ser um grande erudito, educador, escritor e filântropo Um dos criadores do Bengali moderno Era também, bem versado na gramática e poesias sânscritas Sua generosidade fez com que seu nome se tornasse familiar entre seus compatriotas Sendo a maior parte de sua renda distribuída entre viúvas, órfãos, estudantes pobres e outras pessoas necessitadas Sua compaixão não se limitava apenas aos seres humanos Deixou de beber leite durante anos para que os bezerrinhos não ficassem sem ele e também não guiava a carruagem com medo de machucar os cavalos Era homem de espírito indomável, o que foi comprovado quando abandonou a posição lucrativa de reitor da faculdade de São Escrito de Calcutá Por causa de desavenças com as autoridades Seu afeto pela mãe era especialmente profundo Um dia, na falta de barco, atravessou um rio impetuoso, com risco da própria vida Para atender ao desejo de sua mãe, dele estar presente no casamento do irmão Toda sua vida foi de uma grande simplicidade O título Vidya Zagar, que significava, oceanos de cultura, foi lhe dado em reconhecimento a sua vasta erudição Sri Ramakrishna há muito tempo, desejava visitar Svarshandra Vidya Zagar Sabendo que M, era professor na escola de Vidya Zagar O mestre perguntou-lhe, você pode levar-me até Vidya Zagar? Gostaria muito de conhecê-lo M falou com o Ishar Chandra a respeito do desejo de Sri Ramakrishna E o Pudit concordou que M levasse o mestre num sábado, às quatro horas da tarde Apenas perguntou a M que tipo de paramaança o mestre era Ele usa roupa ocre? M responde Não, senhor É uma pessoa fora do comum Usa roupa com franja vermelha e chinelos polidos Mora no quarto no templo da Rani Rasmani Em seu quarto há um divã com colchão e mosquiteiro Não apresenta qualquer sinal exterior de santidade Mas a única coisa que conhece é Deus Pensa nele dia e noite Na tarde de 5 de agosto O mestre deixou Dachinesvar numa carruagem de aluguel Acompanhado de Bavanat, M e Azra Vidya Zagar vivia em Badurbaga, no centro de Calcutá Mais ou menos a 6 quilômetros de Dachinesvar Durante a viagem conversou com seus companheiros Mas quando a carruagem aproximou-se da casa de Vidya Zagar Seu estado subitamente mudou e foi tomado pelo êxtase divino Não tendo percebido isso, M mostrou a chacarão de Raja Ramoan Roy viveira O mestre mostrou-se aborrecido e disse Não estou preocupado com essas coisas agora Estava entrando em êxtase A carruagem parou de fronte da casa de Vidya Zagar O mestre desceu, sustentado por M e entraram No pátio havia muitas plantas com flores Ao entrar o mestre disse a M, como uma criança, mostrando o botão da camisa Minha camisa está desabotoada Será que isso vai ofender Vidya Zagar? Ou não? Disse M Não se preocupe com isso Nada que venha do senhor será ofensivo O senhor não tem que abotoar a camisa Aceitou o que M lhe disse, como se fosse uma criança Vidya Zagar, tinha mais ou menos sessenta e dois anos Dezesseis ou dezessete a mais do que o mestre Vivia numa casa de dois adares, em estilo inglês Com um lindo gramado e cercado de um muro alto Depois de subir as escadas para o segundo andar Sri Ramakrishna e os devotos entraram numa sala onde Vidya Zagar estava sentado num canto ao fundo Em frente de uma mesa, olhando para eles No lado direito da mesa havia um banco Alguns amigos ocupavam cadeiras nos outros dois lados Vidya Zagar levantou-se para receber o mestre Sri Ramakrishna ficou em pé diante do banco, com uma das mãos na mesa Fictava Vidya Zagar como se já se conhecessem anteriormente E sorria em estado estático Assim permaneceu de pé por alguns minutos De vez em quando, a fim de trazer a mente ao estado de consciência normal Dizia, vou beber um pouco de água Nesse meio tempo, os jovens da família e alguns amigos e parentes de Vidya Zagar Haviam se reunido em volta deles Sri Ramakrishna, ainda em êxtase, sentou-se no banco Um jovem de 17 ou 18 anos, que tinha ido pedir a Vidya Zagar ajuda financeira para sua educação Estava sentado aí O mestre sentou-se a pouca distância do rapaz, dizendo em estado abstrato Mãe, esse jovem está muito apegado ao mundo Pertence ao teu campo de ignorância Vidya Zagar pediu alguém para trazer água e perguntou a M Se o mestre também não desejava comer alguns doces Uma vez que M não havia se oposto, o próprio Vidya Zagar foi para o interior da casa e trouxe os doces, que foram colocados em frente do mestre Bhavanath e Azra também se serviram Quando foram oferecidos a M, Vidya Zagar disse Oh! Ele é como um membro da família Não temos que nos preocupar com ele Com referência a um jovem devoto, o mestre disse a Vidya Zagar É um jovem muito bom e muito firme internamente É como o rio Pagu A superfície está coberta de areia, mas se cavar, encontrará água embaixo Depois de comer alguns doces, o mestre com um sorriso, começou a conversar com Vidya Zagar Nesse interim, o aposento ficou cheio de gente, alguns de pé, outros sentados Mestre, a Hoje, afinal, vinha o oceano Até agora havia visto canais, pântanos ou no máximo, o rio Mas hoje, estou face a face com o Sagar, o oceano Todos riem Vidya Zagar, sorrindo Então leve um pouco de água salgada Risada Mestre, o não Por que água salgada? O senhor não é um oceano de ignorância, mas Vidya, conhecimento O senhor é um oceano de leite condensado Todos riem Vidya Zagar Bem, o senhor pode colocar isso dessa maneira O Pundit ficou em silêncio Sri Ramakrishna disse Suas ações são inspiradas por Sattva Embora rajásicas, sofrem influência de Sattva A compaixão nasce de Sattva Apesar do trabalho para o bem dos outros pertence a rajás, contudo, tal rajás tem como base, Sattva e não é prejudicial Chuca e outros sábios cultivaram a compaixão a fim de dar instrução religiosa às pessoas e ensiná-las a respeito de Deus O senhor distribui comida e conhecimento Isto é muito bom Se tais atividades são feitas desinteressadamente, levam a Deus, mas a maior parte dos homens trabalham por prestígio ou mérito Suas atividades são egoístas Além disso, o senhor já é um Sida Vidya Zagar Como é isso, senhor? Mestre, rindo Quando as batatas e outros vegetais estão bem cozidos, ficam mais macios e tenros O senhor tem uma natureza tão tenra É tão misericordioso Risada Vidya Zagar, rindo Mas quando a pasta de sementes de cala ferve torna-se bem dura Mestre Mas o senhor não pertence a essa classe Mérios pundits são como uma fruta doente que se torna dura e não amadurece Tal fruta não possui o frescor de uma verde, nem o sabor de uma madura Os urubus voam muito alto no céu, mas os olhos estão na carniça aqui embaixo Os intelectuais são considerados sábios, mas encontram-se apegados à mulher e ouro Como os urubus, estão à procura de carniça São apegados ao mundo da ignorância Compaixão, amor a Deus e renúncia são as glórias do verdadeiro conhecimento Vidya Zagar ouviu essas palavras em silêncio Os outros também olhavam para o mestre, atentos a cada palavra que ele pronunciava Vidya Zagar era muito reticente em dar instrução religiosa aos outros Havia estudado filosofia hindu Certa vez quando M.I. perguntou sua opinião a respeito, disse Creio que os filósofos esqueceram-se de explicar o que ia em suas mentes Mas no seu cotidiano fazia todos os rituais da religião hindu e usava o sagrado cordão de Brahmin Sobre Deus uma vez declarou É realmente impossível conhecê-lo Qual deve ser então, o nosso dever? Parece-me que devemos viver de tal maneira que, se os outros seguirem o nosso exemplo, essa terra seria um paraíso Todo mundo deveria esforçar-se para fazer bem ao mundo A conversa de Sri Ramakrishna versou sobre o conhecimento de Brahman Mestre, Brahman está além de Vidya e a Vidya, conhecimento e ignorância Está além de Maya, a ilusão da dualidade O mundo consiste da dualidade de conhecimento e ignorância Contém conhecimento e devoção, mas também, apego a mulher e ouro Honradez e iniquidade Bem e mal porém, Brahman não está apegado a nada O bem e o mal afetam somente o Jiva, a alma individual Assim como ocorre com a retidão e a iniquidade, mas Brahman não é afetado por elas Um homem pode ler o Bhagavata à luz de um lampião e outro pode cometer uma falsificação sob essa mesma luz, mas o lampião não é afetado O sol derrama sua luz para os bons e para os maus Vocês podem perguntar, como então, se explica a miséria, o pecado e a infelicidade? A resposta é que esses aplicam-se apenas ao Jiva Brahman mantém-se intocado por eles Há veneno na cobra Embora as pessoas possam morrer ao serem mordidas por ela, ela mesma não é afetada pelo veneno O que Brahman é, não pode ser descrito Todas as coisas do mundo, os Vedas, os Puranas, os Tantras, os seis sistemas filosóficos Foram todos maculados, como a comida que foi tocada pela língua, porque foram lidos e pronunciados pela língua Somente uma coisa não foi maculada dessa maneira e esta é Brahman Nunca ninguém foi capaz de dizer o que Brahman é Vidyazagar, aos amigos Oh! Trata-se de uma afirmação importante Hoje aprendi algo novo Mestre, um homem tinha dois filhos O pai mandou-os para um preceptor a fim de aprenderem o conhecimento de Brahman Depois de alguns anos, voltaram da casa do preceptor e curvaram-se ante o pai Querendo medir a profundidade do conhecimento deles a respeito de Brahman Perguntou em primeiro lugar, ao mais velho, meu filho, disse Você estudou todas as escrituras? Diga-me agora, qual é a natureza de Brahman? O rapaz começou a explicar Brahman, recitando diversos versos dos Vedas O pai não disse nada Então fez ao menor, a mesma pergunta, mas o rapaz ficou em silêncio e manteve os olhos baixos Nenhuma palavra saiu de seus lábios O pai ficou satisfeito e disse-lhe Meu filho, você entendeu um pouco de Brahman O que ele é não pode ser expresso por palavras Os homens frequentemente pensam que entenderam Brahman em toda plenitude Uma vez, uma formiga foi até um monte de açúcar Um grão foi o suficiente para encher seu estômago Pegando mais um grão com a boca, foi para casa A caminho pensou Na próxima vez trarei o monte todo É desse modo que as mentes pouco profundas pensam Desconhecem que Brahman está além das palavras e pensamentos Por maior que um homem seja, quanto poderá conhecer de Brahman? Shukadeva e outros sábios como ele, podem ter sido grandes formigas Mas mesmo eles não poderiam ter carregado mais do que oito ou dez grãos de açúcar Pelo que foi dito nos Vedas e Poranas, sabe como isso é? Suponhamos que um homem tenha visto o oceano e alguém lhe pergunte Bem, como é o oceano? O primeiro homem abre a boca o mais que pode e responde Que vista! Que tremendas ondas de barulho! A descrição de Brahman nos livros sagrados é assim Está descrito nos Vedas que Brahman é da natureza de bem-aventurança Ele é Satishidananda Shuka e outros sábios chegaram até a praia do oceano de Brahman Viram e tocaram a água Mas segundo uma escola de pensamento, jamais mergulharam Aqueles que o fazem não retornam ao mundo Em Samadhi uma pessoa atinge o conhecimento de Brahman, realizam-o Nesse estado o raciocínio para completamente e a pessoa torna-se muda Não tem o poder de descrever a natureza de Brahman Uma vez uma boneca de sal, quis conhecer a profundidade do oceano Todos riem Queria contar para os outros quão profunda era a água Mas tal jamais pôde ser feito pois, assim que entrou na água, derreteu-se Agora, quem estava lá para dizer qual a profundidade do oceano? Um devoto Suponhamos que uma pessoa alcance o conhecimento de Brahman em Samadhi Ele não vai falar mais Mestre Shankaracharya reteve o ego do conhecimento para ensinar os outros Depois da visão de Brahman, a pessoa torna-se silenciosa Raciocina sobre ele, somente enquanto não o realiza Se você aquecer manteiga na frigideira no fogão Ela faz um chiado enquanto a água que contém não se evaporar Quando não houver mais qualquer água a manteiga clarificada para de chiar Se puser esta mesma manteiga no bolo cru, chiará novamente Mas assim que o bolo ficar cozido, todos os sons desaparecem Assim também, um homem estabelecido em Samadhi desce ao plano relativo de consciência Afim de ensinar e então, fala de Deus Uma abelha zumbi enquanto não estiver pousada numa flor Torna-se silenciosa no momento que começa a sugar o mel Mas, às vezes, intoxicada pelo mel, zumbi de novo Um jarro vazio faz um barulho borbulhante quando é mergulhado na água Ao se encher, torna-se silencioso Todos riem, mas se a água for despejada num outro jarro, pode-se ouvir o barulho de novo Risada Os rixes da antiguidade atingiram o conhecimento de Brahman Ninguém pode alcançar esse estado, enquanto houver o menor traço de mundanismo Como os rixes trabalharam duro Bem cedo saiam e passavam o dia inteiro sozinhos, meditando em Brahman À noite voltavam e alimentavam-se de um pouco de frutas e raízes Mantinham as mentes longe dos objetos da vista, audição e tato e das outras coisas do mundo material Assim conseguiram realizar Brahman como sua própria consciência interna Mas no Kali Yuga, o homem sendo totalmente dependente do alimento para viver, não pode afastar totalmente a ideia de que é corpo Nesse estado mental, não é próprio que diga eu sou ele Quando uma pessoa faz todo tipo de trabalho mundano, não deve dizer eu sou Brahman Os que não podem desapegar-se das coisas do mundo, que não podem tirar a ideia do eu, deveriam dizer Sou o servo de Deus, sou seu devoto Pode-se, também, realizar Deus pelo caminho da devoção O Jnani abandona a identificação com as coisas do mundo, discriminando isto não, isto não Só então, pode realizar Brahman É como subir até o terraço de uma casa, deixando atrás de si os degraus, um após o outro Mas o Vijnani, que está mais próximo de Brahman, realiza algo mais Realiza que os degraus são do mesmo material que o terraço Tijolos, cal, pode tijolo Que o que é realizado intuitivamente como Brahman, pelo processo de eliminação Isto não, isto não, parece, ter se tornado o universo com todos os seres vivos O Vijnani vê que a realidade que energuna, sem atributos, é também, saguna com atributos Um homem não pode viver muito tempo no terraço Desce de novo Aqueles que realizam Brahman em Samadhi também descem e percebem que é Brahman que havia se tornado o universo e os seres vivos Na escala musical há as notas As, Re, Ka, Ma, Ka, Daini, mas ninguém pode manter a voz no Ni por muito tempo O ego não desaparece completamente O homem descendo do Samadhi percebe que é Brahman que se tornou o ego, o universo e todos os seres vivos Isto é Vijnana O caminho do conhecimento conduz à verdade, como o caminho que combina conhecimento e amor O caminho do amor também conduz a essa meta O caminho do amor é tão verdadeiro quanto o do conhecimento Todos os caminhos no final, conduzem a mesma verdade Mas enquanto Deus mantiver o sentimento de ego em nós, é mais fácil seguir o caminho do amor O Vijnana vê que Brahman é imutável e sem ação, como o Monte Sumeru Esse universo é formado dos três Gunas, Sattva, Rajas e Tamas Estão em Brahman, mas Brahman é desapegado O Vijnana posteriormente vê que o que é Brahman é o Bhagavan, o Deus pessoal Quem está além dos três Gunas é o Bhagavan, com seus seis poderes sobrenaturais Os seres vivos, o universo, a mente, inteligência, amor, renúncia, conhecimento, todos são manifestações do seu poder Com uma risada Se um aristócrata não tem casa nem propriedade, ou se for forçado a vendê-las, as pessoas não o chamam mais de aristócrata Todos riem Deus possui os seis poderes sobrenaturais Se ele não fosse, quem lhe obedeceria? Todos riem Veja como é pitoresco esse mundo Quantas coisas há O Sol, a Lua e as Estrelas, e que variedade de seres vivos Grandes e pequenos, bons e maus, fortes e fracos, alguns dotados de muito poder, outros de menos Vibyaz Agar Ele dotou uns de mais poder do que outros Mestre Como espírito que tudo penetra, ele existe em todos os seres, mesmo numa formiga, mas as manifestações de seu poder são diferentes em diferentes seres Do contrário, como poderia uma só pessoa pôr para correr dez, enquanto que uma outra não pode enfrentar nem mesmo uma Porque todas as pessoas respeitam o Senhor Por acaso o Senhor desenvolveu um par de chifres? Risada O Senhor tem mais compaixão e cultura Por conseguinte, as pessoas vêm lhe prestar respeito e honra Não concorda comigo? Vibyaz Agar sorriu O Mestre continuou Não há nada na mera erudição O objetivo do estudo é encontrar meios de conhecer Deus e realizá-lo Um santo possuía um livro Ao lhe perguntarem o que continha, abriu e mostrou que em todas as páginas estavam escritas somente as palavras honrama e nada mais Qual o significado do jita? É o que você encontra repetindo a palavra dez vezes Torna-se Taji, o que significa uma pessoa que renunciou tudo por Deus E a lição que o jita nos dá é a seguinte Ó homem, renuncie a tudo e procure somente Deus Quer uma pessoa seja um monge ou um chefe de família, deve tirar todo o apego de sua mente Chaitanya Deva foi em peregrinação pelo sul da Índia Um dia viu um homem lendo o jita Um outro sentado, a pouca distância, ouvia e chorava Os olhos estavam cheios d'água Chaitanya Deva perguntou-lhe Você compreende tudo isso? O homem disse Não, santo homem Não compreendo uma só palavra do texto Então, por que está chorando? Perguntou-lhe Chaitanya O devoto disse Vejo o carro de Arjuna diante de mim Vejo Krishna e Arjuna sentados diante dele, conversando Vejo e choro Por que um Vijnani tem atitude de amor em relação a Deus? A resposta é que a consciência do eu permanece Desaparece sem dúvida, em estado de samadhi, mas volta No caso de pessoas comuns, o eu jamais desaparece Pode-se cortar a árvore e as vata, mas no dia seguinte, ela brota novamente Todos riem Mesmo depois de se ter atingido o conhecimento, essa consciência do eu volta, não se sabe de onde Você sonha com um tigre Então, acorda, mas o coração continua palpitando forte Todo sofrimento é devido ao eu A vaca grita a amba Que significa eu? É por isso que ela sofre tanto Está presa ao arado e é obrigada a trabalhar sob sol e chuva Então pode ser morta pelo açougueiro Do couro são feitos sapatos e também, tambores, que são batidos sem piedade Rizada Mesmo assim continua não escapando do sofrimento Finalmente são feitas cordas de suas vísceras para os arcos usados na cardagem do algodão Já não mais diz Amba Amba Eu Eu Mas tu 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 Então os sofrimentos terminam Senhor, sou teu servo Tu és o amo Sou o filho Tu és a mãe Certa vez Rama perguntou a Anuman Como é que você me vê? Anuman responde Rama, enquanto tenho o sentimento de eu, vejo que tu és o todo e eu, a parte Tu és o amo e eu, o servo Mas quando, ó Rama, tenho o conhecimento da verdade, realizo que tu és eu e eu, sou tu O relacionamento entre amo e servo é o correto Já que esse eu deve permanecer, deixe que o patife seja o servo do Senhor Eu e meu, esses constituem ignorância Minha casa, minha riqueza, minha cultura, minhas posses, a atitude que faz uma pessoa dizer tais coisas vem da ignorância Ao contrário, a atitude que nasce do conhecimento é Ó Deus, tu és o amo e todas essas coisas te pertencem Casa, família, filhos, empregados, amigos, são teus Deve-se constantemente lembrar-se da morte Nada sobreviverá à morte Nascemos para cumprir certas obrigações, como as pessoas que vêm a Calcutá a negócios Se um visitante vai ao jardim de um homem rico, o administrador diz-lhe, esse é o nosso jardim Esse é o nosso lago etc. Se o mesmo, porém, for demitido por alguma falta, não leva consigo nenhum cesto feito de madeira de mangueira Ele o apanha secretamente com o porteiro Risada Deus ri em duas ocasiões Primeiro quando um médico diz à mãe de um paciente, não fique preocupada, mãe, certamente vou curar seu filho Deus ri, dizendo para si mesmo, vou tirar-lhe a vida e este homem diz que o salvará O médico pensa que é um mestre, esquecendo-se que Deus é um mestre Deus ri de novo, quando dois irmãos dividem a propriedade com uma corda, um dizendo para o outro, esse lado é meu e aquele é seu Ri diz para si mesmo, o universo todo me pertence, mas eles dizem que o possuem este ou aquele pedaço Pode alguém conhecer Deus pelo raciocínio? Seja seu servo, entregue-se a ele e ore A Vidyazagar com um sorriso Bem, qual é a sua atitude? Vidyazagar, sorrindo Algum dia lhe confidenciarei Todos rirem Mestre, rindo Deus não pode ser realizado pelo mero raciocínio intelectual Intoxicado pelo amor divino, o mestre cantou Quem existe que pode entender o que seja a mãe Kali? Até mesmo os seis darsanas são incapazes de revelá-la E ela, dizem as escrituras, que é o ser interno do Yogi, que descobre no ser toda a sua alegria Ela que, por sua própria doce vontade, habita em cada ser vivo O macrocosmo e o microcosmo descansam no ventre da mãe Agora vocês veem quão vasto tudo isso é No Muladhara o Yogi medita nela e no Sashara Quem a não ser Shiva mostra como ela é realmente No agreste do lótus ela, brinca com seu par, o sisme Quando alguém aspira a entendê-la, Ramprazade deve sorrir Pretender conhecê-la, diz ele, é bem irrisível Como imaginar que alguém possa atravessar a nado o oceano infinito? Enquanto minha mente compreendia Oh, meu coração não Embora sendo um anão, ela todavia, esforça-se para se tornar um cativo da lua Continuando o mestre disse, vocês repararam? O macrocosmo e o microcosmo descansam no ventre da mãe Agora vocês veem quão vasto tudo isso é De novo o poeta diz Até mesmo os seis darsanas são incapazes de revelá-las Ela não pode ser realizada pela simples erudição Deve-se ter fé e amor Deixe-me dizer como a fé é poderosa Um homem ia atravessar o mar do Ceilão à Índia Bibichana disse-lhe Pregue isso na dobra da roupa e atravessará o mar com segurança Você será capaz de andar sobre as águas Mas não o examine, senão afundará O homem estava andando facilmente sobre a água Tal a força de sua fé Quando, no meio do caminho, pensou Que coisa maravilhosa foi essa que Bibichana me deu Que posso andar mesmo sobre as águas Desemarrou o embarulho e viu somente Uma folha de papel com o nome de Rama escrito Oh! Apenas isso! Pensou e imediatamente afundou Uma lenda diz que Anuman atravessou o mar no polo Pela força de sua fé no nome de Rama Mas o próprio Rama teve que construir uma ponte Se um homem tem fé em Deus Não precisa ter medo Mesmo que tenha cometido pecado Sim, o mais hediondo pecado Então o Sri Ramakrishna cantou Glorificando o poder da fé Se eu apenas pudesse morrer Repetindo o nome de Durga Como podes tu, o abençoado Impedir minha liberação Por mais pecador que eu tenha sido O mestre continuou Fé e devoção Pode-se realizar Deus com facilidade Através da devoção Ele é realizado através do êxtase do amor Com essas palavras, o mestre cantou de novo Como está você tentando, aumente minha, conhecer a natureza de Deus Você está tateando com um louco, preso num quarto escuro Ele é realizado através do amor extasiante Como pode você pensar nele sem isso? Somente pela afirmação, jamais pela negação, você pode conhecê-lo Nem através dos Vedas, nem dos Tantras, nem dos Seis Darsanas É somente no elixir do amor que ele se delicia, aumente Mora nas profundezas do corpo, na alegria duradoura E, para alcançar esse amor, os poderosos de hoje praticam Yoga através dos tempos Quando o amor acorda, o Senhor, como o imã, atrai a alma para si É dele, diz Ramprasat, que me aproximo como mãe Mas devo revelar o segredo, aqui no mercado Do que eu disse, o mente, adivinha o que é esse ser? Enquanto cantava, o mestre entrou em Samadhi Estava sentado no banco, olhando para o oeste, as palmas das mãos juntas, o corpo ereto e imóvel Todos olhavam para ele com muita expectativa Vidya Zagar, também, estava sem fala e não podia tirar os olhos do mestre Depois de transcorrido algum tempo, Sri Ramakrishna começou a mostrar sinais de retornar ao seu estado normal Respirou profundamente e disse com um sorriso Os meios de realizar Deus são o êxtase do amor e da devoção Quer dizer, devemos amar Deus, aquele que é Brahmã é, também, a mãe É dele, diz Ramprasat, que me aproximo como mãe Mas devo revelar o segredo aqui, no mercado Do que eu disse, o mente, adivinhe o que é esse ser? Ramprasat pede à mente somente que descubra qual a natureza de Deus Deseja que seja entendido que é o que é chamado Brahmã nos Vedas, é chamado por ele, mãe Aquele que não tem atributos, também os tem Aquele Brahmã é também, Shakti Quando é considerado inativo, ele é chamado Brahmã e quando é considerado como criador, preservador e destruidor, ele é chamado de energia primordial ou Kali Brahmã e Shakti são idênticos como o fogo e seu poder de queimar Quando falamos de fogo, automaticamente significamos também, seu poder de queimar e por sua vez, o poder do fogo de queimar implica no próprio fogo Se aceitamos um, temos que aceitar o outro Somente Brahmã é chamado mãe Isto porque a mãe é objeto de grande amor Uma pessoa pode realizar Deus, apenas pelo amor O êxtase de sentimento, a devoção, o amor e fé, são os meios Ouçam essa canção Como é a meditação de um homem, assim é seu sentimento de amor Como é o sentimento de amor, assim é o que ele ganha Se no lago de néctar dos pés da mãe Kali minha mente fica imersa De pouca avaliação o culto, as oblações ou o sacrifício O que é necessário é a absorção em Deus, amando-o intensamente O lago de néctar é o lago da imortalidade Um homem submergindo nele, não morre mas torna-se imortal Algumas pessoas acham que se alguém pensar muito em Deus, a mente se desequilibra, mas isso não é verdade Deus é o lago de néctar, o oceano da imortalidade É chamado de imortal nos Vedas Mergulhando nele, uma pessoa não morre, mas na verdade, transcende a morte De pouca avaliação o culto, as oblações ou o sacrifício Se uma pessoa chega a amar a Deus, não tem que se preocupar muito com essas coisas Necessita-se de um leque apenas enquanto não houver brisa Esse leque pode ser deixado de lado, assim que a brisa do sul soprar Portanto, qual a necessidade de um leque? A vidjazagar As atividades em que o Senhor está empenhado, são muito boas É muito bom que o Senhor possa fazê-las de forma desinteressada, renunciando ao egoísmo, deixando de lado a ideia de que é aquele que faz Através dessa ação, uma pessoa desenvolve amor e devoção a Deus e por fim, o realiza Quanto mais você amar a Deus, menos estará inclinado à ação Quando a Nora está esperando um bebê, sua sogra lhe dá menos trabalho À medida que o tempo passa, ela lhe dá cada vez menos trabalho Quando está próxima a época do parto, não lhe é permitido fazer nada, porque tal coisa poderia causar algum mal à criança ou dificuldades na hora do nascimento Através dessas atividades filantrópicas o Senhor, na realidade, está fazendo bem a si próprio Se puder fazer de forma desinteressada, sua mente se tornará pura e desenvolverá amor por Deus Assim que tiver esse amor, o realizará O homem na verdade não pode ajudar o mundo Só Deus pôde fazê-lo, aquele que criou o sol e a lua, que pôs amor no coração de seus pais Dutou as almas nobres de compaixão e os santos e devotos com amor divino O homem que fizer algum trabalho para os outros sem interesse pessoal, estará realmente fazendo bem a si mesmo Há ouro enterrado em seu coração, mas o Senhor não está consciente desse fato Está coberto por uma fina camada de argila Assim que estiver consciente desse fato, todas as outras atividades diminuirão Depois do nascimento da criança, a Nora só se ocupa dela Tudo que ela faz, é apenas para a criança Sua sogra não lhe deixa fazer qualquer serviço doméstico Vá em frente Um lenhador entrou numa floresta para cortar lenha Um bramachar e disse-lhe Vá em frente Obedeceu a prescrição e descobriu algumas árvores de sândalo Depois de alguns dias refletiu O santo mandou-me ir em frente Não me disse para parar aqui Então continuou o seu caminho e descobriu uma mina de prata Mais longe ainda e descobriu uma mina de ouro e em seguida Minas de diamantes e de pedras preciosas Com isso tornou-se um homem imensamente rico pelo serviço desinteressado O amor de Deus cresce no coração Então por sua graça, uma pessoa realiza-o ao longo do tempo Deus pode ser visto Podemos conversar com ele da mesma maneira que estou conversando com vocês Numa admiração silenciosa Todos ouviam as palavras do mestre Parecia-lhes que a própria deusa da sabedoria Sentada na língua de Sri Ramakrishna Pronunciava essas palavras não somente para Vidyazagar Mas para toda a humanidade Para seu próprio bem Eram nove horas da noite O mestre estava de saída Mestre, a Vidyazagar com um sorriso As palavras que disse são realmente superfluas O senhor sabe de tudo isso, simplesmente não está consciente Há inúmeras pedras no cofre de Varuna, mas ele mesmo não está consciente disso Vidyazagar, com um sorriso O senhor pode dizer o que quiser Mestre, sorrindo Oh sim Há muitas pessoas ricas que não conhecem o nome de todos os seus servos Nem conhecem todas as coisas preciosas que estão em suas próprias casas Todos riem Todos estavam maravilhados com a conversa do mestre De novo dirigindo-se a Vidyazagar Disse sorrindo Por favor vá ao templo Quero dizer Ao jardim da Rasmani É um lugar encantador Vidyazagar Oh sim Certamente que irei O senhor foi tão gentil em vir me visitar Porque não retribuirei essa visita Mestre Visitar-me Jamais pense em tal coisa Vidyazagar Por que, senhor Por que diz isso? Posso pedir-lhe que me explique Mestre Sorrindo O senhor vê Somos como pequenos barcos de pesca Todos sorriram Podemos navegar em pequenos canais e águas rasas e também Em grandes rios Mas o senhor é um navio Poderá encalhar no caminho Todos riem Vidyazagar ficou em silêncio Sri Ramakrishna disse com uma risada Mas mesmo um navio pode ir lá nesta estação Vidyazagar Sorrindo Sim, é a estação das munções Todos riem M disse para si mesmo É realmente a estação das munções do despertar do amor Em tais ocasiões não se liga para prestígio e formalidades Sri Ramakrishna despediu-se de Vidyazagar Que, juntamente com seus amigos Acompanharam-no até o portão principal Iluminando o caminho com uma vela acesa na mão Antes de sair do aposento O mestre orou pelo bem-estar da família Entrando em êxtase à medida que orava Assim o mestre e seus devotos chegaram ao portão E viram algo inesperado que os deixou imóveis Um senhor barbudo de pele clara, aparentando mais ou menos trinta e seis anos, estava de fronte deles Usava roupas à moda bengali, mas tinha um turbante branco do Cix Logo que viu o mestre, prosternou-se a seus pés com turbante e tudo Quando se levantou, o mestre disse Quem é? Balaram Por que chegou tão tarde? Balaram Estou esperando aqui há muito tempo, senhor Mestre Por que o senhor não entrou? Balaram Todos estavam atentos Não quis perturbar O mestre entrou na carruagem com seus companheiros Vidyazagar, a M Baixinho Devo pagar a carruagem? M O não, não se preocupe Já está tudo pago Vidyazagar e seus amigos curvaram-se antes Rihama Krishna E a carruagem partiu para Dachinesvar Mas o pequeno grupo com o venerável Vidyazagar à frente Segurando a vela, permaneceu no portão Olhando para o mestre até que a carruagem perdeu-se de vista 1. Literalmente, perfeito ou fervido A palavra é aplicada tanto para a alma perfeita como para coisas fervidas 2. Shankaracharya Um dos maiores filósofos da Índia 3. No agreste do lótus ela, brinca com seu par, o sisme Shiva, o absoluto Os maiores filósofos da Índia Um dos maiores filósofos da Índia T Triunfos